Olá Brasil, olá entidades fantasmagóricas, sorridentes, olá podcast, seja muito bem-vindo ao canal Jornal Críticas E aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas E hoje vamos aí comentar sobre um filme que eu não esperava em conversar com vocês seriamente sobre esse filme Esse filme é do ano passado, foi no lançamento de setembro do ano passado É um filme de terror, é um filme que foi uma das maiores bilheterias do ano passado no gênero terror Foi um filme que teve um marketing muito alto e muito inteligente da Paramount Foi um filme que o meu grande amigo Melk Rodrigues destacou na lista dele de filmes de terror na collab que a gente fez aqui no canal no ano passado Já que ele está disponível já no serviço de streaming do Telecine Eu resolvi reassistir o filme e algumas coisas que eu pensava sobre o filme mudaram Outras nem tanto, mas muitas delas mudaram Eu até falei aqui na aba comunidade que eu tinha interesse de conversar com ele Mas eu queria saber se vocês realmente se interessariam por um vídeo É grande parte de vocês votaram lá Quiseram né, teve gente até que comentou Então escreve um texto, escreve o roteiro aqui Vou conversar com vocês a respeito desse filme Antes de conversar sobre o filme, se você gosta de cinema, cultura, foco Se inscreve aí no canal, já deixa o like, já deixa um comentário, já ative o sininho de notificação E toda semana eu trago uma dica diferente, né Sejam filmes, séries e conteúdos relacionados à cultura pop Agora sim, vamos lá Depois da quinheta nós falamos sobre Sorria Smile ou Sorria Filme de terror psicológico e suspense Escrito e dirigido aqui por Parkin Flynn Que é baseado ou inspirado em seu curta-metragem Lausa Horsenslip de 2020 E esse filme, ele foi lançado ali em 30 de setembro de 2022 Que está agora disponível no serviço de streaming do Telecine Play E esse filme é distribuído aqui pela Paramount Pictures Bom, aqui na história Uma psicóloga está vivendo a sua vida comum Atendendo seus pacientes Até que a sua vida se revira Após uma paciente morrer de forma brutal em sua frente E ela testemunhando o incidente bizarro e traumático do consultório A partir daí, ela começa a experimentar ocorrências assustadoras Que ela não consegue explicar Mas de que alguma forma Relacionam com a morte que ela presenciou Eu me lembro muito bem Quando saiu as primeiras notícias do lançamento desse filme E eles lançaram ali aquele pôster e tal E automaticamente eu acho que Uma das coisas que a gente sente Quando esse tipo de produção acaba sendo lançada É a nossa auto-relação com outros filmes Que giram em torno desse gênero E sinceramente quando saiu o filme Eu até dei uma demorada Eu só fui assistir Eu acho que somente em outubro Quando ele começou a sair na internet Mas de fato uma das coisas que ainda me problematizavam Ao assistir o longa É exatamente essa comparação Que ele tinha com vários outros filmes Eu acho que a maior comparação que a gente tinha É sobre essa relação desse filme Com, por exemplo, filmes como Verdade ou Desafio Verdade ou Consequência Esses filmes que tem ali essa maldição Um grupo ali Seja um grupo de pessoas Independentemente da idade E claro Aquela tendência do mercado do terror Em trabalhar com ideias Que são muito mal aproveitadas Principalmente Ali em torno desse terror Mais comercial Desse terror Que tem duas coisas Que eles querem trabalhar Apenas Que são os jumpscares Aqueles sustos Onde está acontecendo uma certa coisa E eles aumentam essa Aumentam ali a trilha sonora Para dar aquele embate Sabe Sorria é um filme Altamente inspirado Em filmes desses De maldição Como por exemplo Verdade ou Desafio Verdade ou Consequência O próprio O chamado Que não tem muito a ver Mas tem a ver Por conta da maldição Que gira em torno É claro que não são todos os times Que se sobressai E pegam resultados eficientes Por exemplo Eu adoro a forma Por exemplo Como outros filmes Trabalham com essa questão Da maldição Eu poderia Dar aqui Um exemplo Por exemplo O filme Corrente do Mal De 2014 Direção de Robert David Mitchell Que tem essa questão Da maldição Presente E assim Esse filme Ele é baseado nesse curta Que é o Lars Hans Lips Eu não assisti o curta ainda Até porque São São vídeos Assim É cinema Mas são Formas diferentes Sabe Uma das coisas Que eu vi Aqui Principalmente no longa É que O Parking Fin O cineasta Que dirigiu E escreveu Sorria Ele tem ideias Muito boas Sabe Ele prende muito Da respeitador Ele sabe Conduzir bem A trama O filme Aqui Sorria Tem uma coisa Muito interessante Porque é um filme Que ele toca Em assuntos Que hoje São Se não Tabus Mas ele toca Nesses temas Como a crise De ansiedade A própria depressão Como o mundo Vê Essas coisas O diretor Trabalha isso De uma forma Muito cautelosa Eu gosto Muito Ele Traz Aquele Baque Traz Aquele Momento Inclusive A A maldição Em si Ela é muito Bem caracterizada Sabe Mas Mesmo assim Ele ainda Me lembra A verdade O desafio Principalmente Porque a maldição Ela acaba Entrando ali E você não sabe Como sai Sabe Eu também Vi Ali uma certa Inspiração Como por exemplo A hora do pesadelo Porque Aqui dentro do filme A gente percebe Que o diretor Ele trabalha Dentro dessa Questão Do sonho Porque você Fica de frente A frente Ali com a maldição Só que É uma espécie De que não está Na realidade Ele está Ali numa espécie De uma outra Realidade Mas assim Apesar que A hora do pesadelo Tem essa Essa coisa É mais um terror Mais slash E tal Mas eles Eu senti ali Uma certa Inspiração Gosto da Filografia Ela cria ali Planos muito Interessantes Tem momentos ali Por exemplo É uma das primeiras Cenas do filme Que é a cena Da morte Dessa Dessa Personagem Ela presenciou Ali Um Suicídio E tal Né É que ela Tem aquela imagem Ali Do poço E tal E também A forma como O diretor Manipula Essas coisas Com a fotografia É muito interessante Por exemplo Quando está iniciando O filme A câmera Ela foca Ali no olho Da 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 protagonista Como se ela Estivesse Num 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 Uma confusão Emocional Muito Grande E Outra coisa Ao ponto Que ela Começa A sentir A presenciar Todas Essas Essas Coisas O diretor Também Trabalha Muito Isso Sabe Por exemplo A Victoria Munoz Que é essa Jovem Que ela Presenciou Ali Um suicídio De seu Professor Ela sim Ela Em poucos Momentos Ela aparece Ali Durante Quinze Minutos Ali No filme Que é No primeiro Ato Ela realmente Encanta Bastante Porque É um tipo De interpretação Com pouco A oferecer Com pouco A nos mostrar Tem aquela Toda aquela Sensação Caustrofóbica Que o filme Quer transmitir Ao telespectador Mas a gente Percebe Que ela Consegue Cativar O público Ela consegue Transmitir Uma Uma espécie Uma sensação Muito Estranha Tem tantos Planos Ali Sabe Tem uma cena Por exemplo Que ela Tá conversando Com a doutora Ela Fala Olha Mas eu Não sou Louca Sá Eu Presenciei Algo E aí Ela Começa A explicar Como funciona A maldição E tipo Tem até Um jogo Muito interessante De De Luzes Ali Bem interessante Na De ela Tá sendo Consultada Cara A atriz Entrega Bastante Contra Partida Eu já Não Acho Por exemplo A doutora Laura Weaver Acho que é esse O nome Da personagem Ela Não Consegue Entregar Uma atuação Tão Boa Assim A atriz Ela tem Algumas Birras Seja as Birras Que ela Tem Com Seu Noivo Seja as Birras Que ela Tem Inclusive O Noivo Que é Interpretado Ele Fez O Personagem Do The Boys Então E Tipo Sabe Então Ela tem Essa Essa Assim Conforme Conforme Ela vai Tendo Ela vai Presenciando Essa maldição Isso vai Dando Problemas Na sua vida Pessoal Na sua vida Amorosa Na sua vida Familiar Com outras Pessoas Que são Da família Dela Com A sua Irmã Com os Amigos Mesmo Dela Sabe Tem Uma cena Inclusive Que ela Está Transtornada E Acho Que é Uma festa Que está Rolando E Em outra Cena Específica Ela está Procurando O seu Gato E Aquela cena Do gato É Muito Bizarra Tipo Né Só que Acho Que A atriz Ela não Consegue Entregar Uma Performance Boa Ela Tenta Sabe Eu Assim Não é uma interpretação Horror Eu peguei Um ranço Com a atriz Mas Assim Eu Já vi Outros trabalhos Dela E tal Mas Aqui Meus Amigos Que Trabalho Não é Rui Mas Não é Bom Sabe E tipo Eu gosto Muito Do trabalho Sonoro Como eu Eu haveria Aqui Comentado Com vocês Mas Aquele Trabalho Que eu Sinto Que Não é Tão Eficiente Assim Por exemplo Tem outros Filmes Que Outros Filmes Com Orçamento Bem Menor Tipo De Cinco Milhões Assim Ou Cinco Mil Né Que Tem Um Trabalho Mais Eficiente Por exemplo Eu poderia Citar O Não Curta Mas O Longa Aquele Eu Que Eu Recomendei No Canal Dirigido Pelo David F Sandberg Ali De Shazam Né O Não Deixem As Luzes Acesas O Trabalho Sonoro Daquele Filme É Tão Magistroso Acho Que O Orçamento Até Um Pouco Maior Mas Percebe Que São Tram São Duas Tramas Que Elas São Parecidas Né Só Que Tipo Ver O Trabalho Direção Claro Assim Apesar Que Eu Não Conheço Os Curtas Do Park In Flame E Eu Já Conheço Um Pouco Mais Sobre O David F Sandberg Eu Acho Que Sabe São Ele Tenta Oferecer Pulo Telespectador Uma Coisa Só Que Ele Acaba Se Confundindo Aqui Nos Seus Conceitos Eu Acho Sorria Um Filme Que Tem Conceitos Muito Interessantes Sabe São Conceitos Muito Inovadores São Conceitos Muito Bem Feitos Muito Bem Realizados Só Que Isso É Na Teoria Na Prática Ele Não Consegue Entregar 100% Na Sim O Filme Até Na Época Que Ele Lançou Muita Gente Estava Comentando Que O Filme Falava Muito Sobre Depressão Então Se Você Tinha Depressão Ou Alguma Crise Existencial Esse Filme Não É Recomendado Para Você Eu Acho Que Não Eu Acho Que Ele Toca Nesses Assuntos Mas Acaba Que Ele Não Entrega Tipo Assim Nem Nem 50% Disso Sabe Tipo Acho Que Isso Não É Tipo Um Gatilho Para Mas Acho Que Isso É Muito Relativo Sabe Até Porque Tem Pessoas Que Não Conseguem Assistir Esse Tipo De Filme Inclusive Eu Já Passei Por Alguns Problemas Assim E Às Vezes Eu Fui Assistir Uns Pesadinhos E Tipo Cilmes Me Colocaram Bem Para Baixo É Gente É Eu Sorria É Um Típico Filme De Terror Que Eu Gosto De Chamar E Grande Parte Dos Críticos E Apresentadores Gostam De Chamar De Terror De Shopping Center Por Se Tratar De Dramas Bobocas Idiotas Às Vezes Que É Aquela Sessão Pipoca Trecheira Muita Coisa Sem Divertido Mas Assim Nessa Segunda Assistida Eu Confesso Que Gostei Mais De Sorria Do Que A Primeira Vez Eu Ainda Acho Um Filme Extremamente Com Muitos Problemas Na Sua História Principalmente No Roteiro E A Execução Diz Ou Seja A Direção Não É Um Filme Que Ofende Mas Também Não É Um Filme Que Nossa É O Pior Filme Do Mundo Não Acho Um Filme Bacana Um Filme Divertido Às Vezes Um Filme Que Vai Te Deixar Tem Ali Uns Sustinhos Bessas Só Que Não É Algo Totalmente É Nossa É A Melhor Coisa Do Mundo É O Filme Eu Até Reassisti Uns Dias Atrás Acho Inclusive Algumas Atuações Boas Outras Nem Tanto Então Eu Fecho Aqui Sorria Ou Smiles Com A Nota 6 Meio Então É Isso Pessoal Você Gostou De Sorria Já Assistiu Curtiu Não Curtiu Deixe Nos Comentários Porque Eu Quero Saber A Opinião De Vocês Então É Isso Muito Obrigado Até A Próxima De Rota Críticas Valeu E Até A Próxima Are You Listening Damn Yeah Yeah Yeah